É, 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 tchau Toque. Vai continuar gravando. E é isso, ó. E faz frio novamente em Curitiba. Puta que pariu. Chega de frio, né? Hoje é um dia muito legal na Corred que a gente vai falar o que vai fazer também. Tem um amigo meu e barbeiro, cliente, que eles conseguiram um lugar, uma sala na Febem pra poder dar aulas e poder tirar essa criançada, poder tirar a geração mais nova das ruas dos crimes, de coisas ruins e mostrar que tem uma outra vida, fazer que eles consigam, né, ter uma vida com amor, com mais respeito, mais dignidade e também ter o seu próprio trabalho. Com isso, eles conseguiram uma sala pra poder trabalhar, pra poder ensinar essas crianças a virarem barbeiros. Nós, da Knucklehead, adoramos isso aí, porque quem conhece a nossa marca sabe que um dos propósitos nossos é ajudar, ajudar o ser humano, ajudar o homem a se sentir bem, ajudar a evoluir e não só apenas com produtos de qualidade, né, que todo mundo já conhece. E agora chegando na Knucklehead, eu vou pegar, vou ligar pra ele, fazer uma videochamada com ele, explicando qual que é a nossa ideia. Sentamos com todo o grupo, com toda a equipe, ficamos pensando como que a gente poderia fazer pra ajudar. E a maneira que a gente encontrou foi, temos uma linha de pomadas que vamos deixar exclusivamente. Todo o lucro e custo dela vai ser pra doação pra esse projeto, pra podermos ajudar a startar comprando máquinas, cadeiras e eles conseguirem ter esse espaço bem organizado e bem construído pra levar esse negócio pra frente. A gente achou do caralho isso aí, cara, muito massa, parabéns Luiz, parabéns a todos os barbeiros do bem. Cara, o que a gente puder fazer pra ajudar, a gente vai ajudar sim, beleza? Vamos ligar agora pro Luiz, falar com ele, vamos ver o que que ele vai achar de toda essa novidade. Chegou o horário de conseguir, vamos ver se agora a gente consegue falar com ele, fiquei a manhã inteira tentando falar com ele, mas que bom que ele tava em atendimento e apareceu outros clientes e não conseguimos. Já chegou a hora da notícia pra ele, conversarmos um pouco com o Luiz também, apresentar eles um pouco pra vocês e conhecerem sobre o projeto que ele tá fazendo, né? Vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Aí, agora foi, beleza? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Bom, que bom falar contigo aí, que massa. Vou te apresentar aqui um pessoal que acho que você não conhece também, que é a nossa equipe aqui. Como você sabe, a gente nunca consegue fazer as coisas sozinhos e a Anacol não é diferente disso, foi graças a essas pessoas maravilhosas que trabalham com a gente aqui, que conseguimos levantar ela e cada dia melhorar a nossa empresa. Olha só. Essa aqui é a Gabi. Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É a Gabi quem cuida da nossa supervisão, gerenciamento, financeiro. Ela é que cuida. Ela é que cuida. Faz um prazerasso. Se ela cobrar um dia, não seja mais educada com ela. Ela tá fazendo só o trabalho dela. Coitada. Coitada. Eu sou legal. Ela é legal. Prometo. Eu prometo que eu sou legal. Aqui temos o Play, que é o nosso financeiro. É Play. É comercial. Beleza irmão? É financeiro não, desculpa. Ele é do comercial, falei errado. É Playzão que cuida aí dos clientes, de todo mundo, relacionamento, conversa, venda, clientes novos e assim vai. Ele que vai desbravando esse Brasilzão aí. Amém. E temos a Samanta que tá em algum lugar ali. Ela tá escondida. Ela tá no horário do almoço dela, escondida lá. Cadê a Samanta? De lá atrás. Deixa ela encher a pança, mano. Ei Samanta. Tudo bom? Pô, então legal a gente ter conversado de novo. Quero te parabenizar pelo projeto que você tá fazendo, cara. Pô, ajudando realmente as pessoas, a criançada, né? Os jovens a terem um futuro e não ficarem com essa... Acreditando que elas estão marginalizadas, né? Ou sem amor, sem um futuro. E você, com certeza, com o seu projeto, você faz isso. Você faz com que elas tenham essa fé, que elas acreditem que elas podem ser melhores e se realmente transformar em pessoas melhores, né? Então, porra, parabéns aí pelo que você tá fazendo, cara. Acho muito legal isso aí. Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando aí, né? Isso aí é... Esse espaço aí que tá sendo criado aí pra nós, meu... Não tem igual, assim. E outra que eu queria dizer é que o projeto é um todo, né? Nós somos vários, né? Somos vários barbeiros aí. Então, isso tudo só acontece por todo mundo estar junto e unido em prol de uma coisa só, sabe? Isso aí não tem glamour nenhum, né, Porto? Veio de uma necessidade de fazer algo por alguém, assim. Com essa... Com a pandemia aí, né, meu? Com o Covid aí, eu acho que muita coisa se fez, assim, e tá se fazendo em relação ao trabalho social, sabe? Tem uma galera ajudando moradores de rua. Aqui em Porto Alegre, meu, tem um trabalho voluntário muito massa chamado Cozinheiros do Bem, né, meu? Então, essa galera, meu, eles estão todo sábado na rua, tá ligado? E tem uma galera em prol disso aí. A gente tem muita gratidão pelo seu Moisés, né? É um velho, um coroa negro que trabalha mais de 30 anos dentro da FEBEM com esses guris. Ele acredita nos guris, ele luta pelos guris, sabe? Aquela história de que bandido bom é bandido morto, isso não existe com ele, entendeu? E ele me ligava e nos chamava e ligava pro Leandro e ô, meu, vem. Cara, tivemos uma ideia de profissionalizar os guris. Porque daí a gente numa conversa disse, tá, meu, agora chega. Agora quem vai cortar o cabelo são eles mesmo. Bah, que loucura. Foi assim, ó, pega a máquina daqui, pega a máquina de lá. Ô, meu, quem é que tem as máquinas? O que que tá sobrando? E aí começaram. Aí tem o Gordinho, né, cara? O Gordinho trabalha comigo, né? Meu colega e meu amigo de infância, assim. Ele começou a correr as barbeirias, pegava a motinha e buscava um pouco de cada coisa em cada canto de Porto Alegre, assim, tá ligado? E aí juntamos, meu. Aí a última, nós tivemos uma reunião no começo do ano, né, cara? Onde eles nos permitiram um espaço, uma sala. Então a gente ia começar a correr pra montar salas. Porque esses kits, a gente tem alguma coisa, assim, mas, meu, são máquinas usadas, são máquinas que a gente montou, são tesouras de doação, assim. Eu já ia começar a correr atrás dos negócios pra essa sala aí, já. E aí veio o Covid, mano. Tudo, todos os nossos relacionamentos, né, perante todo mundo, né? Empresa, clientes, tudo, né, cara? Tudo, o mundo inteiro foi mudado. Sim, exatamente. Mas logo logo vai passar e tenho certeza que vai melhorar. O bom que, assim, vocês já têm a sala liberada, então, pra vocês criarem, tipo, vocês darem esses cursos pro pessoal da PPM, né? Agora vocês precisam juntar arrecadações, né, pra poder montar a sala, pra deixar ela pronta, preparada, pra começar a dar as aulas, certo? Isso, isso. Juntar, juntar tudo pra quando voltar, né, meu, porque a gente vai ter que recomeçar do zero, né? O sonho é ter uma sala montada, cadeiras, nem que se for cadeiras de salão, assim. Então era isso que nós tava começando a correr atrás depois que foi liberada essa sala pra nós, né? E aí era numa correria que o projeto já tava começando a fazer, que agora trancou, né, cara? Trancou, infelizmente. Mas vai voltar, vai bom, bom, liberar. Vai voltar, vai voltar. Enquanto isso, acho que vamos se preparando vocês, principalmente, né, pra começar a ter um lugar certinho, a cuidar do lugar, e montar ele justamente com materiais que você fez. Então, cara, porra, de novo, muito legal esse projeto que vocês estão fazendo. Parabéns, cara. Na Calred, que puder ajudar, a gente vai ajudar. E o que a gente pensou, sentamos aqui, toda a equipe, contei pra todo mundo, falei pra eles um pouco da história e ficamos pensando como que a gente poderia ajudar vocês, né? A gente não queria simplesmente, ah, largar um cheque ou simplesmente fazer alguma coisa que nunca mais pudesse ajudar. O que a gente pensou foi, nós temos uma linha aqui da Knuckle, que a gente tá vendendo e tal, mas a gente gostaria de fazer ela ter um valor agregado maior. Então, o que a gente pensou? Temos aqui, acho que são quase 300 pomadas, se não me engano, que tudo o que a gente vender dela, tudo arrecadado tanto de lucro quanto os custos, tudo o que a gente vender dela vai ser destinado para o projeto Barbeiros do Bem. Isso vai dar em torno, mais ou menos o que a gente viu ali, em torno de 8 mil reais, para você começar a iniciar isso. O que você acha? Eita! Porra, meu! Eu acho que... Sei lá, eu nem sei o que eu acho agora nesse momento, mas, meu, de antemão, assim, em nome de todo mundo, tá ligado? De todo mundo, de todo mundo. E que eu vou enumerar aqui agora, que eu tenho o Leandro, o Gordinho, o Diego, o Soares, o Guto, eu tenho o Juliano, eu tenho o Tom, o Cristiano, meu, eu tenho o Zé, eu tenho o Mateuzinho, meu, em nome de todo mundo aí já, em nome dos Barbeiros do Bem, assim, a gente, porra, agradece do caralho. E esse dinheiro aí, ele vai ser, meu, destinado a coisas boas, tu não tem noção. Temos certeza disso. Não tem noção. Desde que a gente começou a Knuckle, um dos propósitos da Knuckle é ajudar, cara, é ajudar os Barbeiros com produtos de qualidade, produtos que a gente precisa ficar importando e que a gente possa fabricar no Brasil, é ajudar o homem, principalmente, todas as pessoas, mas como a gente é um produto voltado para homem, a se sentir bem, a se sentir melhor, e ajudar a evolução do ser humano em si, o pessoal em si. Por isso que a gente sempre ajuda Barbeiros, Barbeirias, ensinamos eles a usar Instagram, como atrair mais clientes e tal, e a gente faltava alguma coisa filantrópica para a gente. Então, o teu projeto caiu certinho com o que a gente quer fazer e, porra, cara, de novo, parabéns, a gente está muito feliz, todo mundo aqui na Knuckle ficou feliz pra caramba quando passei a notícia para eles. Eu acho que essa ideia vai casar muito bem e vai ajudar bastante vocês a levantarem cada vez mais. para tirar menos crianças da rua e terem um futuro melhor. Massa, meu. Eu agradeço muito, muito obrigado pela confiança. Esse trabalho vem sendo feito há um bom tempo. A gente não começou ontem. A gente sabe o que a gente está fazendo, sabe aonde quer chegar. e eu vou dizer uma coisa assim, se a gente conseguir tirar um, um desses guris do crime, através da profissão, através da barbearia, todo o trabalho, suor, dedicação, noites mal dormidas, porque o cara fica ansioso, tá ligado? Tá tudo pago, tá tudo pago, tá tudo pago, tudo pago, tudo pago. Eu tenho certeza que vai ser, não vai ser só um, vai ser vários, cara. Tenho certeza. Tu sabe por quê, irmão? Porque daí esse mesmo um, a gente vai ter ele como exemplo, tá ligado? Sim. E no mundo do crime, no mundo que esses guris vivem hoje em dia, o exemplo é fundamental. Tudo que a gente vender dessa pomada no nosso site e para, tanto para clientes finais ou para barbeiros, a gente vai destinar tudo isso para o projeto. Estou de bola, irmão. Estou de bola. Estou de bola. Muito obrigado. Parabéns. Com o que vocês fazem. Valeu. Não, não tem glamour, não tem glamour. É só agradecimento, irmão. É só agradecimento. Não tem muito glamour. Eu queria ver para você deixar aí qual que é o Instagram certinho. Caso alguém também, a gente vai trabalhar com isso. Caso alguém sinta vontade de fazer uma doação, seja de dinheiro ou de algum material, alguma coisa para entrar em contato contigo, eu vou pôr o, acho que, não sei, seu e-mail, seu telefone ou o Instagram, pelo Instagram mesmo. O Insta é o arroba do bem barbeiros, né? Arroba do bem barbeiros. E, cara, tem o meu WhatsApp aí também, tem no Instagram, tem no Instagram dos guris aí, né? Mas eu acho que pelo do projeto ali é bem interessante. É ideal, né? A pessoa consegue conversar e ver se, ou como ela consegue fazer algo assim, também parecido em seu cidade, país. Exatamente. Ou mesmo se essa pessoa tiver interesse e querer ajudar também com alguma coisa, né? É, me ajudar ou até mesmo em participar, né, meu? Sim, claro. Porque com a maioria, com mais gente, cara, chegando e agregando, né? A gente consegue, pô, fazer coisas inimagináveis aí e atender alguns espaços que já nos convidaram e que a gente não conseguiu ainda por falta de plantel, né? Vamos dizer assim. Puta, que massa, Luiz. Então, novamente, cara, muito obrigado aí por tudo. A gente tá feliz pra caramba de poder estar junto com essa contigo e ter pessoas evoluindo e, pô, essa felicidade de todo mundo aqui. E, cara, vamos com tudo. Depois eu te ligo pra te passar os detalhes certinho, ver como é que a gente vai fazer. Vamos mandar bala, cara. Show de bola. O que vocês estão fazendo? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Abraço pra todo mundo aí. Prazer, prazer pra todo mundo aí. Certo? Fica todo mundo com Deus aí. E vamos, Dalio. Vamos, vamos. Obrigado. Muito obrigado. Manda um abraço pra todo mundo aí. Falou. Sim, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, galera. Muito bem. Como vocês viram, acho que vai ser uma coisa bem legal aí. O pessoal, todo mundo gostou. Luiz, fiquei bem feliz. Ficamos todos muito felizes com a atitude também, com a resposta do Luiz, né? E vamos ajudar. Qual que vai ser a ideia, pessoal, aqui? A gente tem várias pomadas aqui ainda, de uma linha do filme, que a gente vai passar exclusivamente tudo isso que a gente vai recadar pros Barbeiros do Bem. Caso você tenha interesse de seguir eles no Instagram e procurar sobre o trabalho deles, é do bem, arroba do bem barbeiros. O play aqui, o nosso querido comercial, vai entrar em contato com todos vocês, caso seja cliente final ou pra barbeiria. explicando certinho e quem puder ajudar vai ser bem bacana isso aí. Vamos tirar essas crianças, tirar esses jovens de crime, diminuir o crime do nosso país e do mundo e fazer isso acontecer. Valeu, galera. Até a próxima. Nuclehead. Chegavan E aí parleu Música Música Obrigado.